Diariamente são produzidos milhões de toneladas de resíduos sólidos em todo o mundo. Desse montante, cerca de 46% corresponde à fração orgânica. Mas o que fazer com todo esse volume de resíduos? Essa pesquisa avalia o uso da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos na produção de composto através da compostagem e biocarvão a partir da pirólise. A compostagem produz um material biologicamente estável e rico em matéria orgânica, contendo grupos funcionais de superfície, favorecendo os mecanismos de disorção como a troca iônica. O biocarvão é produto da decomposição sob altas temperaturas. Sua estrutura está associada à área superficial e porosidade, aumentando os sítios de disorção, contribuindo para a imobilização de elementos potencialmente tóxicos. A mineração movimenta grandes massas de rochas e solos, rompendo o equilíbrio natural dos elementos tóxicos, podendo contaminar solo e água com diferentes elementos, como o chumbo, o zinco, o cadmio e o arsênio. Esses elementos não são passíveis de degradação e podem se bioacumular ou biomagnificar. Nessa pesquisa já foram realizados ensaios de caracterização e testes de disorção, que confirmaram o potencial do composto e do biocarvão na retenção de chumbo, zinco, cadmio e arsênio. Contudo, uma vez que composto e biocarvão já estejam saturados de contaminantes, é importante avaliar também a desorção e a mobilidade. Complementando a avaliação de risco, serão realizados testes de bioacessibilidade, simulando as condições do trato gastrointestinal humano, ensaios de fitotoxicidade da germinação ao crescimento, análises da comunidade microbiana e fechão da avaliação ecotoxicológica, testes de toxicidade com organismos aquáticos e terrestres. Essa pesquisa teve início na coleta dos resíduos orgânicos segregados na fonte e produção de biocarvão e composto, seguidas da avaliação do uso desses materiais como aditivos para solos contaminados, como aqueles associados à mineração, seguindo os princípios da economia circular. O uso combinado ou isolado do composto do biocarvão tem se mostrado promissor, garantindo a retenção dos contaminantes, o crescimento da vegetação e o desenvolvimento da microbiota. A recuperação de solos degradados e, portanto, esse doutorado, está conectado direta e indiretamente com os objetivos globais do desenvolvimento sustentável.